O tempo gasto no trânsito e a qualidade do transporte público em São Paulo são as principais reclamações dos paulistanos em relação à mobilidade urbana. É isso que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas em parceria com uma rede social. A repórter Adriana Perrone está na Avenida Paulista e tem agora as informações ao vivo. Adriana, boa tarde pra você. O que mais diz essa pesquisa? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Leilani, essa pesquisa mostra também por que esses dois itens, o tempo gasto no trânsito e a qualidade do transporte público, causam tanta insatisfação. Olha, mais de 30% da população, mais de 30% dos entrevistados disseram que gastam mais de duas horas no deslocamento, duas horas por dia, viu? No deslocamento pro trabalho ou pra faculdade, por exemplo. E isso se não houver nenhum imprevisto. Porque se chover ou acontecer um acidente numa via importante, como a Avenida Paulista, por exemplo, esse tempo dobra. E aí fica difícil ser feliz passando mais de quatro horas no trânsito. E se é ruim pra quem tá dentro do carro, é pior ainda pra quem tá dentro do ônibus. Porque esses ônibus quase sempre chegam lotados e a viagem precisa ser feita em pé. Essa pesquisa, Leilani, vai ajudar a compor o Índice de Bem-Estar Brasil, que indica a satisfação da população com as condições de vida nas cidades. Como, por exemplo, família, consumo e também educação. Agora, um aspecto interessante desse recorte da pesquisa, que é a mobilidade urbana, é perceber de que forma esses dois itens, né? O tempo gasto no trânsito e a qualidade do transporte público interferem na qualidade de vida da população. E sobre isso, quem vai falar com a gente é o professor Wesley Mendes, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Professor, o impacto com certeza é ruim. Agora, de que forma esses dois itens atrapalham a vida do Paulistano? É interessante notar que o nosso trabalho, a nossa plataforma de avaliação de bem-estar, ela é composta de dez variáveis, né? E uma delas é a variável de transporte e mobilidade. E no contexto de transporte e mobilidade, os itens de maior destaque e de satisfação, efetivamente, foram o tempo gasto no trânsito e qualidade do transporte público. E, entre no detalhamento dessas questões, o tempo gasto no trânsito, como você acabou de falar, é bastante elevado. E, consequências imediatas disso, a gente pode notar já dessa primeira coleta, para a saúde das pessoas, né? 35% das pessoas alegaram não praticar, não ter nenhuma atividade física regular, em decorrente, especialmente, de não ter tempo para isso. Então, nós já podemos perceber de cara, de antemão, que, provavelmente, o trânsito da cidade de São Paulo pode ser um dos fatores que dificultam a prática esportiva e, portanto, a saúde das pessoas. Uma outra coisa que ficou bem interessante, já de cara, a gente pode notar, que o tempo dispensado à família, o convívio com a família, também se apresentou como comprometido por conta do tempo gasto do trânsito. E, por sua vez, a família foi a variável de maior satisfação das pessoas. Essa pesquisa foi feita em novembro, né? Com 786 entrevistados, né? Maiores de idade, maiores de 18 anos. 50% deles disseram que utilizam, principalmente, os ônibus, né? Como transporte. Quais são as principais reclamações em relação à qualidade dos ônibus? É, os ônibus, em especial, a regularidade com que eles passam nos pontos, o tempo entre um ônibus e outro, o estado de conservação desses ônibus e a segurança que eles oferecem para o passageiro. Certo. E quem reclama mais, né? Quem reclama mais das condições do transporte público? Os homens ou as mulheres? Isso é uma coisa interessante, né? O transporte, assim como outras variáveis, muitas vezes as mulheres se mostraram mais insatisfeitas que os homens. As mulheres e os mais idosos. Por quê? Fatalmente, a gente entende que a questão da segurança dentro do transporte público, o acesso aos ônibus pode ser uma parte da explicação desse nível de insatisfação entre idosos e mulheres. Professor, queria fazer uma pergunta, Adriana, por favor. Professor, é muito importante a gente ter esse diagnóstico, ter essas informações todas sobre o que as pessoas gostam ou não. Agora, o que vai ser feito a partir daí, com essas informações? Isso vai ser entregue a alguém? Isso faz parte de um plano para mudar essa situação? É, o nosso trabalho, ele se limita ao diagnóstico do que tem sido observado, o que está acontecendo na cidade. No início da semana passada, no meio da semana passada, foi entregue ao prefeito de São Paulo uma via desse relatório nosso. E o que daí vai ser, quais são as consequências e práticas gerenciais a partir disso, no nível da gestão pública, nós não sabemos. Agora, Leilani, uma coisa interessante é que a população nessa pesquisa apontou algumas soluções, né? Quem usa o transporte público todos os dias apontou soluções para todos esses problemas que são enfrentados diariamente aqui em São Paulo. Quais foram essas soluções apontadas pelos entrevistados, professor? Principalmente, a parcela da população que é bem significativa, que usa o transporte urbano, que usa principalmente ônibus, sugeriu uma maior oferta de metrô, um aumento expressivo da oferta de metrô. E no que se refere ao serviço de transporte por ônibus, que eles fossem mais limpos e melhor conservados. Professor, com relação a quem usa carro, a pergunta é séria.